Saudações, delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio, eu sou o Keonobis, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje a Lanios dá revelação aqui. Exatamente, rapaz, fomos surpreendidos nessa Gamescom aí hoje, no Opening Night Live, com um trailer robusto de King of Fighters XV, mostrando novidades da história, novos personagens, data de lançamento, muita coisa, cara, muita novidade aí mesmo sobre o game que vinha lançando apenas personagens nas últimas semanas. Então, é isso que a gente vai conferir aqui com vocês, fazer a nossa reação, comentar alguns aspectos e tudo mais. Então, se você está curtindo os vídeos de KOF, deixe seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Lanios, sem mais delongas, porque esse trailer é longo, rapaz. Ele tem 4 fucking minutes aqui para a gente poder assistir. Diferente dos outros, quero o quê? 50 segundos? 1 minuto de trailer? Aqui e agora não. A SNK falou assim, vocês querem trailer grande? Então toma. Então toma, vou pegar todos os trailers de personagem que a gente fez até agora, vamos colocar tudo num só e vou falar que é coisa nova. Então, vamos conferir esse negócio aqui, galera, que parece que está muito interessante. A galera ficou bastante hypada, sem mais delongas. Simbora, Lanios. Ai, como eu gosto desse somzinho. Que bonitinho, mano. Todas as expectativas. Hum... Caralho, que danoro, mano, esse negócio. Nossa, mano. Ué. Tem que ver que a parada já está bem bonitona, né, mano? Já, está da hora, velho, a campanha. Olha que legal. Nossa, ai, que da hora isso, velho. Ah, o hype. Caraca, irmão. Deve ser pra começar, né? Sim, provavelmente. Os marines que definiram a série. É engraçado que... Geralmente, os jogos já começam com, tipo, 14, 10. E se inscreve em lança 39. Opa, você viu a mina nova ali? Aham. Ah, não, mano. Era verdade. Todas as sagas de KOF estão de volta para o KOF 15. Caralho, mano. Os caras estão querendo, assim, Toma, infan, toma, fã de KOF. Até pra quem gostou do Ash tem, ó. 3 on 3. Beleza. Ai, que da hora a tela de seleção, mano. Tá mais bonito, hein? Nossa, bem melhor. Olha. Ah. Eles estão explicando a mecânica. Cancela o ataque e prolonga seu combo. Execute combos de investida com... Caralho, mano. Mano, é muito rápido, mas, tipo... Nossa, é muita mecânica, velho. É muita coisa, tá ligado? É muita coisa. É muita coisa, mas, tipo, Já deu pra ver ali, Max Mood, igual do KOF 14. Né? Mas, com aquelas diferenciações ali interessantes. Que é o boss do KOF 14, aquilo ali, né? Uma força adormecida desperta. Um... Caramba, essa campanha parece que vai ser daquele jeito, hein? Roleback Netcode, mano. Roleback Netcode confirmado, mano. Agora, agora sim, velho. Agora o KOF brilha, velho. No Draft vs. Modo, a batalha começa com a seleção de personagens. Seja, faça seus movimentos no modo de treinamento, disponível online também. Ou coloque suas habilidades de combo também, mano. Ó, o trial pra poder fazer combos. Do Ghost Gear, mano. Muito bom isso. Olha, olha! Olha! Que louco! Que louco! Que louco! Nossa, mano! Caraca, velho! E não sai no braço! Mano, que animal! Olha essa música, velho! Mano, é muita coisa, cara! Olha essa música, velho! Nossa, mano, é muita coisa, velho! E não sai no braço! Nossa, esse jogo, mano! A fã do filme, que ele vai conseguir! Mano! Ô, Trailer, não acaba não? Espera aí! Tá da hora, Trailer. Olha essas artes, irmão. Arte da capa, eu já achei já! 17 de fevereiro de 2022 Vamos ver se tem alguma coisa Pera Opa Seis bonecos de DLC Sim Olha, mano Terry Com uma roupa nova Roupa diferente, na verdade Clássica e Leona Não, pera aí Vamos só dar uma vortada aqui Só dar uma vortada aqui rapidinho Pra gente poder conferir primeiro esse detalhe aqui do final Antes da gente comentar do resto Pre-order bônus Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X É importante As plataformas Vai ter um early access de 3 dias Ele vai ser jogável em 14 de fevereiro Ou seja, quem comprar essa parada antes Vai poder jogar 3 dias antes do lançamento Olha só que massa Sem falar os personagens novos que vão vir aí depois E que mais pra frente eles devem estender Igual os jogos que a gente tem visto hoje em dia De luta, né? Street Fighter, Dragon Ball FighterZ tem feito E aí eles mostram aqui depois pra nós Que a gente vai ter Uma roupa Diferente aqui pro nosso querido Terry Se a gente fizer a compra antecipada Entendeu? Que agarou o Mark of the Wolves E por fim A gente vai ter também Se a gente comprar a Digital Edition Exclusive Bonus Aqui, né? A roupa clássica da Leona, mano E olha, vou falar com você Do KOF 96, olha que da hora É, do KOF 96 E eu vou falar com você Muita coisa aqui me deixou feliz Mas nada me deixou mais feliz do que o Rollback Netcode Porque, pra poder exemplificar bem pra vocês aqui, tá? A gente que gosta de jogar online, por exemplo Rollback Netcode atualmente É o código que eles utilizam no online do Guilty Gear Strive Que muita gente elogia Fala que é muito bom Gente, Estados Unidos jogando contra a galera do Japão E o negócio rodando lindo Então é esse mesmo Netcode Que vai estar no King of Fighters 15 E isso já é uma notícia muito foda Rollback hoje é, cara É extremamente necessário pra jogo de luta, né? Então, a gente já comentou em vários vídeos, né? A diferença entre os Netcode O padrão, que é o que a gente vê, por exemplo No Dragon Ball FighterZ É o input com frame delay Que você aperta E aí ele espera um pouquinho Pra dar a resposta E o Rollback Você aperta e ele responde na hora Então acontece em tempo real na sua tela E aí, enquanto isso Maia tenta processar Aquilo que o seu oponente tá fazendo Pra gerar animação na sua tela Se ela errar Ela volta alguns frames de animação Pra você não perder a experiência Você tem aí Por padrão Um delay de 3 frames Que é o que precisa Pra processar a informação E aí você não perde A experiência Da jogabilidade em tempo real Cara, é sensacional Jogar com o Rollback É outros 500 É outro nível, cara A gente não sente Mesmo que a conexão do cara Seja ruim Esteja ruim na hora A gente não sente a diferença É muito bom, cara Simplesmente muito bom E outros pontos Que valem destaque aqui, né, mano As mecânicas Que eles apresentaram pra gente Que são muitas Eu, como não tem tanto conhecimento Do KOF Eu não sei dizer quais estavam Ou não estavam Nos KOFs anteriores O Alan sabe dizer melhor Mas que são mecânicas Interessantes ali Pra poder trazer uma dinâmica De gameplay da hora pra gente Isso é Pra gente poder entrar no modo treino Como eles estão mostrando aqui agora Fazer os trials ali Que são os combos Isso é uma coisa que eu acho Muito legal Espero que Eu não sei se vai ter Mas espero também Que tenha alguma coisa relacionada A frame data Pra gente poder entender melhor Aí os golpes dos personagens O que fazer O que não fazer Sabe? Mas, caramba Muito foda Muito foda mesmo A diversidade que eles trouxeram Pras mecânicas Tem uma coisa que eu não vi Que isso daí a gente vê Em todos os KOFs Mas eu não vi nesse Que é uns Guard Cancel defensivo Então, geralmente Em KOF ali Por conta que A pressão dos personagens É sempre muito boa Eles deixam uma mecânica defensiva Que Se o cara bate Você defende Aperta dois botões Você joga o cara pra longe Ou então Você esquiva Pras costas dele E começa a bater Sempre teve alguma coisinha Nesse sentido No custo de uma barra Eu não vi isso Eles mostrando isso Nesse trailer Mas eu acredito Que deva estar Na mecânica básica O trailer é pra mostrar Aquilo que tem de novo Essas mecânicas novas De consumo De barra especial Deu pra perceber A hora que ele ativou O Max Mode Que a barra não consumiu Então ele tava Level 3 máximo Ali Ele ativou a barra Continuou level 3 E aí só começou A gastar a barra azul Sumiu o máximo Da frente Mas começou a gastar A barra azul Em cima Que tava cheia ali Então É uma parada nova Uma parada interessante Ali Aparentemente você não tem Esse custo direto Dá pra usar os EX Normal Gastando barra ali E tal Deu pra perceber Isso ali também É bem legal Que eles estão trazendo O Max Mode Que a gente já viu Mas estão trazendo Coisa diferente Coisa nova ali Que a gente vai perceber Na hora que a gente vai jogando Direitinho Como é que funciona Esse Quick Mode Essas paradas loucas ali Lá no Coffee 99 Ele já tinha uma parada De uma barra Que você estourava E você batia mais Na questão de causar mais dano Você podia dar especial direto E uma outra barra Que você estourava E você podia fazer mais combo Se eu não me engano Ou era defensivo Acho que ele era defensivo Era uma pra bater E outra pra defesa Se eu não me engano No Coffee 99 Tinha alguma coisa assim Sim Então essa ideia De múltiplas barras Não é uma coisa nova Mas a forma como Tá usando as barras Isso é uma coisa Que parece nova E eu achei muito louco Isso Teria esse esquema diferente Mano Você é louco Sim cara Não Tem muita coisa bacana aqui O jogo vai ser super robusto Em termos de conteúdo Assim pra nós E eles mostraram também O modo história aí Parece que tá bastante interessante Os diálogos tão legais As animações tão legais E eles prometeram lá Um clímax Que vai surpreender todo mundo Eles mostraram lá Que todos os heróis Notáveis da franquia Coffee Tão de volta Alguns preferidos Do público também Acho que todos os preferidos Do público também Tão de volta Eles tão fazendo um jogo Realmente pra poder agradar Gregos e troianos aí Cara Tá muito da hora Tudo que eles tão mostrando E mesmo eu Que não tenho tanto contato Com o Coffee Tô muito curioso Muito hypado Pra poder ver Qual é o que eles vão fazer Com esse jogo Que promete ser uma parada Que vai chegar com força Principalmente em campeonatos Né Alanis Com esse haulback agora Nossa Coffee 15 Aparentemente vai chegar Quebrando tudo O lance do Shattered Expectations Os caras tão levando A sério mesmo E só mais uma coisinha Que eu queria comentar Na tela final Eles mostram ali As duas personagens novas Aquele Splash Que aparece inclusive No meio da história Eles mostram o Haydn Também ali E eu fiquei bastante curioso Em relação ao Haydn Se ele vai estar jogável Ou não Porque todo mundo Que tá aí Vai estar jogável Então a gente sabe Que o K-Dash Vai estar O Ash Eles mostraram ali dentro Então tá no roster Ali também Essa personagem nova aqui Que essa menina Com o bonezinho Ficou infinitamente Mais da hora Do que o Shunney Você tá de brincadeira A menina cheia de personalidade Muito foda E parece que ela vai ter Um papel importante na história Porque ela tá no centro Da imagem também Junto com o Shunney Pois é Parece que vai ser Uma espécie de antagonista dele Aparentemente ele também Tem o mesmo poder ali Porque ele tá mostrando O lance das mãos ali do lado O boss do KOF XIV Tinha esse lance De mão também ali Eu não sei que poder louco Esses caras tem Mas só pra encerrar A respeito do Haydn Cara Se ele tiver jogável Nossa mano Vai ser muito louco Porque ele é um dos Meus personagens favoritos De longe Forte pra caramba ele Espero que eles tenham Mostrado aí Mais um boneco Que vai estar jogável pra gente Pois é meus amigos Então é isso cara Assim Muito hype aí Por parte da gente Por parte da galera Também que a gente viu Pela internet afora Que assistiu o trailer já E a galera ficou maluca Já temos data de lançamento Já explicaram bem O que a gente vai ter Em termos de mecânica Mostraram o vislumbre da história Então são dos restos Esperar aí Por mais conteúdo Que eles devem revelar Entendeu Agora que eles mostraram Melhor pra gente O estilo de mecânica Eles devem trazer Mais gameplays robustos Também agora Poder apresentar isso melhor Pra gente Lutas entre alguns personagens E tudo mais E agora a gente quer saber De você Querido espectador O que vocês acharam Desse trailer Mega robusto De King of Fighters XV Tudo que foi apresentado Se vocês gostaram Se vocês estão no hype também Deixa aqui embaixo Nos comentários A gente vai adorar ver De todo mundo E não se esqueçam Novamente Deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder notificação Dos próximos vídeos Galera Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Seu Deus Uma olhada Pra esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E vamos